Música 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 Ela não raga, ela não raga com ela E quando chega a recasa, eu não passei com ela E quando chega a recasa, eu não passei a cama com ela Ela não raga, ela não raga com ela E quando chega a recasa, eu não passei com ela E quando chega a recasa, eu não passei com ela E quando chega a recasa, eu não passei com ela E quando chega a recasa, eu não passei com ela E quando chega a recasa, eu não passei com ela E quando chega a recasa, eu não passei com ela E quando chega a recasa, eu não passei com ela E quando chega a recasa, eu não passei com ela E quando chega a recasa, eu não passei com ela E quando chega a recasa, eu não passei com ela E quando chega a recasa, eu não passei com ela Ela não cai para mim, eu tento correr Quando fica até em casa, vai da zona Joel Quando fica até em casa, vai da zona room A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL